Ainda cedo amor Mal começaste a conhecer a vida Já anuncias a hora de partida Sem saber mesmo o rumo que irás tomar Preste atenção querida Embora eu saiba que estás resolvida Em cada esquina cai um pouco a tua vida Em pouco tempo não serás mais o que és Ouça-me bem amor Preste atenção O mundo é um moinho Vai triturar teus sonhos Tão mesquinhos Vai reduzir as ilusões Preste atenção querida De cada amor Tu herdarás só o cinismo Quando notares estás à beira do abismo Abismo que cavaste com os teus pés Ainda cedo amor Não começaste a conhecer a vida Já anuncias a hora de partida Sem saber mesmo o rumo que irás tomar Preste atenção querida Preste atenção querida Embora eu saiba que estás resolvida Em cada esquina querida Em cada esquina cai um pouco a tua vida Em pouco tempo não serás mais o que és Ouça-me bem amor Preste atenção Preste atenção O mundo é um moinho Vai triturar teus sonhos Tão mesquinhos Vai reduzir as ilusões Tão mesquinhos A paz Preste atenção Preste atenção querida De cada amor Tu herdarás só o cinismo Quando notares estás à beira do abismo Abismo que cavaste com os teus pés Desculpe atenção Prontas O mundo é um moinho Suas A paz Seus Seus A paz Seus 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 Legenda Adriana Zanotto